No tag de volta aí galera, tem uma informação pra trazer pra vocês E cara, é exclusivo isso aí, tá gurizada? Eu recebi dos bastidores aí, de uma pessoa que eu não posso, obviamente não posso revelar quem é E vocês sabem né galera, eu sempre trago as fontes Sempre trago as fontes de quando eu trago uma informação de um ou de outro, né? Jornalista, influenciador, qualquer coisa do tipo E quando é uma informação exclusiva, eu realmente falo É exclusiva porque foi chegada a mim nos bastidores e é de uma pessoa que pediu para não ser identificada Mas, antes de eu trazer essa informação pra vocês Quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo Ano Fútbol, o melhor aplicativo de futebol Se vocês ainda não tem instalado no teu celular, não fica de fora gurizada Tá todo mundo aí com o Ano Fútbol no celular Acompanhando os jogos, as tabelas, as estatísticas de jogadores, de times Acompanhando em tempo real os jogos do Brasileirão, Série A, Série B, Série C Então cara, vai lá, baixe o Ano Fútbol pelo link que está na descrição Ou pelo QR Code que está aqui, ó, mano Está aparecendo aqui na tela pra vocês, ó Bota a câmera do seu celular ali e baixa É de graça, tanto pra Android como também pro iPhone aí, né? O sistema iOS Então vamos falar sobre a informação que, galera, sério É uma informação que vai ser bom pra uns, ruim pra outros, né? Vamos começar com o seguinte Sobre o técnico Roger e sobre o técnico Renato Portaluppi, tá? A informação que se tem é a seguinte Gurizada Renato Portaluppi já conversou com pessoas do Grêmio Já conversou, tá? Com dirigentes Já está conversado a situação para o Renato voltar para o Grêmio Quando, como e por que que vai acontecer isso? Dizem Que o jogo contra o Vasco será o decisivo Vai ser a grande jogada Vai ser a última cartada do técnico Roger O que deve ser a sua saída Do Grêmio Deve ser seu último jogo pelo Grêmio Ganhando ou vencendo Ganhando ou vencendo Ganhando ou perdendo, tá? Não é só Não é apenas Se ele perder ou empatar Se ele vencer também O que se diz é que já está Certo a vinda do Renato E com a vinda do Renato Vai ter mudança na direção O principal nome é Dênis Abraão que deve cair Tá? O principal nome É que Dênis Abraão deve cair Renato Portaluppi Pediu condições para o Grêmio Porque valores, né? Dinheiro O Grêmio não vai ter para pagar Aí seu um milhão, né? Que normalmente Estava sendo pago Para o Renato Portaluppi Então Pelo Grêmio O Renato quer vir para ajudar Mas ele quer que as coisas sejam Da maneira dele Ele vai falar Quais jogadores ele vai utilizar Qual ele vai querer contratar Que dirigente que vai Vai sair Quem é que vai falar Ou não vai falar Dentro do vestiário Com os jogadores Ele quer ter A autonomia Ele quer Gerenciar os jogadores Quer gerenciar ali A parte do futebol todo Não só treinar Porque a gente sabe Como é que é o Renato, né? Ele abraça a causa Principalmente quando se trata do Grêmio E isso é muito bom É essa grande mudança E essa motivação Que o Grêmio precisava E precisa na verdade Então, cara Isso é uma informação, tá? Eu não estou inventando Foi o que chegou a mim Então A grande possibilidade de Renato Voltar para o Grêmio Nesta Após a partida Contra o Vasco E grandes mudanças ocorrerão Hoje No treino O Roger inclusive reuniu Todos os jogadores E ficou numa conversa Longa e longa no treino O que vocês acham Que pode ter sido isso? Uma motivação Para mudar Para ter uma outra Cara contra o Vasco Ou uma preparação Uma despedida Dizendo que Vai sair De repente O Renato vai chegar O que vocês acham Que pode ter sido Essa longa conversa? Essa conversa A gente não sabe O que foi O que aconteceu Mas que teve Essa grande conversa Dos jogadores Com o técnico Roger Teve E aí Gurizado Aí tem coisa Aí tem coisa Uma conversa Que não acontecia Ou melhor Não tinha acontecido ainda Nesse novo mandato do Roger Nessa grandiosa Essa conversa Desde quando ele chegou Então Cara Vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer Após a partida Contra o Vasco Não sei se vai rolar Um empate Uma derrota Uma vitória do Grêmio Mas mudanças A gente vai querer Seja com o Roger Seja com o Renato Seja com o Denis Sem o Denis Isso aí A gente vai querer Mudança Porque do jeito que tá O Grêmio não sobe Gurizada Não sobe Do jeito que tá Não sobe E outra informação é Lucas Leivo Está pré-acertado Isso eu já tinha trazido Aqui pra vocês E confirmei agora Já tem uma conversa Já tem um pré-contrato Um pré-acerto com ele Com salário de 300 mil Só falta assinar E é o que deve acontecer Nos próximos dias Lucas Leiva Deve ser sim Um novo E um grande reforço Para o time do Grêmio Lucas Leiva Salário de 300 mil Baixou Significativamente O seu salário Lá da Europa Lá da Lazio Pra jogar no Grêmio Pra ajudar o Tricolor Duas grandes informações Aí pra vocês Gurizada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o likezão Te inscreve no canal Que é muito importante Vai tá aparecendo aqui Dois vídeos Para vocês estarem Escolhendo algum deles Para assistir Assistam Comentem aqui também Que é muito importante Te inscreve no canal Que vai ter sempre Muito vídeo aí De qualidade pra vocês Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Tchau